Quando chega ali na região de lajeado em diante, você vai andar, a altimetria diminuía bastante, né? A questão de lajeado em diante. Porto Alegre, depois toda a logo dos parques. É, dali pra frente foi extremamente tranquilo. Comparado com a elevação que a gente é acostumado aqui, agora que a gente voltou, comecei a olhar de novo no Strava, a pedalada do pessoal aí, tu vê a galera fazendo 20, 30 quilômetros, com 700, 800 de altimetria, e nós fazíamos 20 quilômetros aí com 200, 300 de altimetria, né? Então, nesse quesito, o relevo favoreceu muito. Tanto que dentro do nosso planejamento, na nossa preparação, a gente pensou, parou e olhou, montamos a quilometragem, os dias de parada com base nisso, né? A gente não foi na cega também, assim, a gente não ia fazer quilômetros um em cima do outro, quilômetros um em cima do outro, sem que a gente soubesse que daria pra fazer por causa da altimetria, né? O Woody até me chamou antes aí no WhatsApp, ele disse, ah, se eu podia fazer perguntas, se vocês iam... Ele até perguntou aqui, ele até perguntou aqui se, com tantos dias em sequência, com pedais longos, beirando os 200, né? Até passando os 200, se teve uma hora que o cansaço quase derrubou a gente, né? Mas eu acredito que não, acho que justo por causa da altimetria mais branda, mais suave, né? Mas, de qualquer forma, né? A gente teve uns momentos aí, como o Dino tava falando, da chuva, teve os momentos do calor forte, teve os momentos do vento contra, que isso a gente também era ciente, a gente buscou informação sobre isso, pra saber, ah, nessa época do ano, o vento é pra onde? Nós vamos ter vento contra? Não vamos ter, né? Então, toda essa preocupação a gente teve, mas deu tudo certo, a gente aguentou. E olha, eu confesso, eu posso dizer aí, do jeito que a gente chegou em Montevideo, se continuasse num relevo, mais ou menos, mais uns 500 mil aí, a gente aguentava tranquilo. Porque foi uma viagem, de fato, aí que deu tudo certo. Lógico, em relação à altimetria, à quilometragem, tava preparado e deu tudo certo. Já aproveitando, já que estamos falando em altimetria, estrada, como é que é a qualidade da estrada pra esses lados ali? No percurso de vocês, esses 1.500 quilômetros, se vocês se sentiram, talvez, ameaçados em algum momento, ah, pelo trânsito, por, sei lá, motoristas que talvez não respeitavam vocês direito, ou vocês acham que em nenhum momento teve isso, conseguiram fazer esses 1.500 quilômetros aí bem tranquilo? Na verdade, assim, até um dia, né, o Maicon até, saiu um videozinho nosso, falando, nós agradecendo os caminhoneiros, né, pela parte, porque nós pegávamos ali, antes, na região de Carazinha, ali, que tinha bastante faixa de três pistas, cara, os caminhoneiros chegavam frear pra abrir, pra passar por nós, todos respeitavam, os caminhoneiros, incrivelmente respeitavam. Nós pegamos um dia, foi o dia que nós fomos até Lajeado, que nós pegamos a pista em obra, aí a pista só tinha duas pistas, aí estreitinho, ali nós apanhamos um pouco, aí conseguimos, andamos a parte na contramão, ligamos alerta, andamos a parte na contramão, porque na contramão tinha acostamento, e no nosso lado não tinha acostamento, porque eles estavam escavando, então, ali, nós pegamos bastante trânsito, que nos prejudicou um pouquinho, mas foi uma faixa de uns 20 quilômetros, daquele dia, até chegando uma altura lá, que estavam detonando, iam detonar, as rochas pra frente, aí o cara da máquina estava lá trancando o trânsito, não deixava ninguém passar, aí o cara falou pra nós, ó, aqui vai, vão detonar, não podem mais passar, pá, e agora? Daí nós queríamos chegar em Lajeado, né? Daí o cara falou, não, 20 minutos, daqui 20 minutos, daí o Michael, quanto tempo vai detonar? Não, daqui uns 20 minutos. Daí, vai estar cheio de pista, cheio de pedra na pista, aí vocês vão ter que esperar mais uma meia hora até que nós limparmos a pista. Aí, pra nossa sorte, tinha um senhor lá, que era morador local ali, que estava ali parado com o carro, ele falou, não, mas pega aqui, desce aqui, estradinho de chão aqui, vocês costeiam aqui, e saem depois da detonação lá. Aí, pá, nós não conhecemos, não, não, mas é só descer aqui, costear o rio aqui, depois, aí quando chegar na primeira entrada que tiver uma subida, vocês sobem. Aí fomos lá, daí chegamos lá num lugar lá, pedimos uma informaçãozinha aqui, que sai no asfalto, daí o cara, sim, sim, pode subir, daí subimos, pois já, em questão de 10 minutos, nós já estávamos de novo no asfalto, e tocamos o pau, antes dos caras, nem escutamos detonar nada, nós já estávamos lá pra frente, já estávamos chegando em Lajeado. E foi assim, o pessoal ajudava nós até, né? E daí das estradas, no geral, vou deixar a Carol falar então, como é que eram as estradas do Uruguai, porque eu acho assim que até a Carol devia fazer uma comparação de como é as estradas do Brasil e de como é as estradas do Uruguai, sem querer elogiar, sem querer tirar mérito de ninguém, depois o Michael fala, de repente, dos telefones, né, Michael? Como é que funciona a internet no Uruguai, como é que nós passamos isso lá também, né? Então vai lá, Carol, contigo. Então, as estradas do Uruguai, sensacionais. Não tem, elas são muito limpas em relação a resíduos de pneus e tudo mais, que a gente encontra aqui muito no Brasil. Até eu furei o pneu, né, no segundo dia, por causa dos arames, né, que fica muito na lateral, nos acostamentos, e lá eles têm acostamento largo, dos dois lados da pista, é limpo, é, meu, e até nós estávamos brincando durante o trajeto, que, meu, praticamente não escuta os caros vindo, tu não escuta, porque não faz som, não tem, não tem a trepidação que nós temos aqui no Brasil das estradas deles. Claro que a gente paga muito mais pelo pedágio lá, né, mas nós temos uma estrada, aí tem uma estrada de qualidade, é, tudo praticamente duplo, pista dupla, pista tripla, é, sensacional, muito bem sinalizado, e lá também, o pessoal, assim, respeita muito essa questão do ciclista, claro que a gente sempre tinha o acostamento para pedalar ali, né, então nesse quesito nós não tivemos problema, diferente aqui do Brasil, mas aqui no Brasil nós, meu, como já foi dito antes, os motoristas respeitaram de uma forma, assim, sensacional, nós não, nisso nós não podemos nos queixar, eles realmente foram muito respeitosos com nós. Muito bom. Michael, o telefone funcionava ou não? Brasil era assim, né, dependia, dependia muito da região, eu estava com uma operadora, o resto do trio aí estava com outra operadora, e aí sorte que isso daí favorecia um pouco para nós, daí às vezes quando o meu não pegava, eu pegava o deles, e assim, e assim, e aí, chegamos no Uruguai, foi um pouco, foi meio complicado ali, até que a gente se entendeu ali com o pessoal, língua diferente, sistema diferente, até que a gente colocou o chip local, rapaz, dali para frente, porque assim, no Uruguai, quando tu entra ali, uma das coisas que a gente, vocês vão ver quem já foi, ou quem vai aí, vai perceber que, tudo é longe, né, que nem aqui, vou daqui a Itunapos, a Santa Helena, são 5 quilômetros, até Belmonte são, daqui até Belmonte são 18, até Descans são 25, daqui até São Miguel é 35, nós até lá não íamos ter visto nada, até ali, nesse trecho, sabe, e nesse meio tempo ali, desse termo, a internet 4G, impecável, o tempo todo, o estado inteiro, indiferente onde a gente estivesse, e a gente colocou lá, acho que era 165 pesos, eu teria que fazer a divisão aí, por cerca de 8 reais, que é o câmbio, a gente ganhou 70 gigas de internet, a gente estava saindo do Brasil, a gente olhou ainda, a gente não tinha nem gasto, acho que 10 gigas, sabe, então a qualidade da telefonia, da internet, impecável, não precisava nem 4G, não precisava nem Wi-Fi, muito tranquilo nesse quesito. E aí